Música Universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia tem até o dia 23 de março para concorrer aos recursos do programa Mais Cultura nas universidades. Ao todo, são 20 milhões de reais. Cada instituição contemplada vai receber entre 500 mil e 1 milhão e meio de reais para desenvolver um projeto no período de 1 a 2 anos. Cada projeto deve conter objetivos, ações a serem desenvolvidas e metas a serem alcançadas além do prazo de execução. O Mais Cultura nas universidades é uma iniciativa dos Ministérios da Educação e da Cultura para desenvolver e fortalecer a arte e a cultura nacionais. De Brasília, Luana Karen.